Boa tarde, sejam muito bem vindos ao novo vídeo, hoje um vídeo simples, e isto porquê? Vamos falar aqui de duas coisas muito rapidamente, o hambúrguer é meu, não tem nada a ver com o filme. Este Malacca, 2017, um vinho bastante interessante, gostei, aqui vamos falar um bocadinho o que é que ele diz e depois vamos ser muito rápidos. Em solos de areia e bem próximo do mar, nasce Malacca Branca, um vinho que mostra a tipicidade das caixas tradicionais do Algarve. O Crato marca o perfil deste vinho branco, de cor amarela, limão, com notas florais que se misturam com frutas cítricas, na prova é fresco e frutado. Este vinho acompanha. Peixe, carnes grelhados, saladas e comidas asiáticas. Deve servir entre os 8 e os 10 graus. Sinceramente, gostei, bastante aromático, bastante agradável, bastante simpático na boca, e posso-vos dizer, este acompanhei, antes de ir acompanhar agora com o hambúrguer, que é uma coisa completamente diferente, acompanhei com o marisco e posso-vos dizer que, sinceramente, muito suave mesmo, mesmo no olfato, ou seja, não tem aquela intensidade daqueles vinhos que nós às vezes encontramos, mesmo sendo brancos. É um vinho muito agradável, muito aromático, muito suave. Entretanto, eu bebi um, não posso dizer que seja da concorrência de outra empresa, e não me surpreendeu tanto como este. Este, por acaso, surpreende-me, e eles têm alguns vinhos que a mim me fascinam, e este, por exemplo, este crato branco, para mim, está muito bom, muito agradável, vale a pena. Quem tiver a oportunidade, aqui está um vinho muito simples de beber, muito fácil de gostar, aproveita e estejam à vontade. Este malaca branco, para mim, está ótimo. Vindo ao Algarve Regional, tem todas as qualidades para que eu vos diga que gostei, e muito simples, mas muito aromático, sim, senhora. A vossa! Até à próxima, e subscrevam o canal já agora, porque é por isso que eu ando aqui a lutar para nós iremos crescendo mais o nosso canal, mais um bocadinho. Aqui está este crato branco, muito interessante, muito agradável. Há outros no mercado, mas para mim, este surpreende pela qualidade que tem. Até à próxima, subscrevam o canal, foi mais um vídeo curto para vocês. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho